A Maritana aqui pra trazer mais ou menos pra vocês e eu estou com... Sim! Como vocês viram, eu troquei o Aspen pelo Moki. Eu tinha um Aspen meta, que inclusive agora já tá totalmente diferente. Mudei muita coisa. O que sobrou ainda daquilo foi só esses dois aqui, né? E ela também, que eu ainda tinha a Aranha também. Mas agora a Aranha também já tá diferente, porque agora já botei até skin nela. Tinha uma Jara também, que eu acabei trocando pelo Elamaki. O que me ferrou eram as cópias, né? Eu acho que talvez o que mais ferra o cara na troca de meta, assim, é isso aqui. As cópias. Como vocês podem ver, inclusive, né? Falar em cópias, nós temos só esse coitado aqui, né? Mas é o que dá pra fazer por enquanto, cara. É o que eu tenho por enquanto. Ele tá com 7 milhões. Eu não lembro quanto é que tava o Aspen antes. Eu realmente não lembro. Mas ele tava, sei lá, se não tava com 8 milhões, tava por aí. 7,8, alguma coisa assim. De pedras eu tô usando a mesma coisa. Eu tinha antes. A diferença só é que aqui hoje que eu botei dano santo e dano de habilidade. Eu não lembro se eu tinha isso no Aspen. Aqui eu uso assim. Eu não uso vontade inflexível no Mock. E o Mock ele consegue tankar, ele se aguenta. Então, às vezes, não precisa se usar vontade inflexível. Eu usei porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês depois. E por isso que ele tá totalmente desse jeito. Assim, eu geralmente deixo dano crítico, crítico e redução de danos. Mas dessa vez eu botei redução de habilidade. Porque eu queria que ele massacrasse. Eu queria que ele desse muito dano. Não temos núcleo ainda, né? Porque, como eu falei, essa troca de metas acaba fodendo a gente. Principalmente nos núcleos. E eu não upei isso aqui ainda porque... Não vale a pena, né? Já que essa última aqui vai fazer com que eu fique trocando de estágio mais rápido. Então, eu tô bem longe ainda de conseguir liberar o próximo estágio. Então, não tem porque eu ficar melhorando isso aqui, né? Até porque eu precisaria de núcleos ainda. Mas, o ponto todo é. O que eu queria mostrar pra vocês. O como mudar, sair do Aspen, melhora a tua vida, cara. É sério. O Aspen, eu entendo vocês que são fãs do Aspen. Eu entendo que vocês são um pagapau dele. Que vocês falam que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas ele é bom até ali. Ele é bom até ali. E com até ali, eu quero dizer muita coisa. Quer dizer, porque eu posso dizer tanto questão de tempo mesmo. Ou questão de... Realmente, ele não é tudo isso que vocês pensam. Porque... No começo do jogo, ele pode até ser bom. Ele vai te ajudar muitas coisas e tudo mais. Eu já falei isso várias vezes até. Vídeos aqui no canal falando sobre ele. Até vídeo falando sobre aquela treta lá que deu. Do cara que ficou falando que o... O gringo lá que falou que o Aspen não era tudo isso. E aí, caiu de pau em cima dele. Tanto que ele tem que fazer um vídeo de novo explicando. Mas, enfim. E... Eu já falei tudo aquilo lá. E realmente, o Aspen, ele é bom. Ele é forte. Mas ele não vai te ajudar em tantas coisas assim no final do jogo. E aí que entra o Mock e o Vulcan. Já que eu tenho o Vulcan numa conta. Então, vamos brincar de Mock. E é isso aqui que eu acho que é o principal de tudo, cara. Eu tava empacadaço aqui. Porque vocês sabem que... Essa boneca countera a Aspen, né? Ela countera a Aspen. Não tem o que fazer. O Aspen controla. E ela te dá dano baseado em se ela tá controlada ou não. Então, como é que você vai jogar com um boneco assim? Contra um boneco assim? Não tem como, cara. Não tem como. E aí, Aspen sempre sofreu pra ela. Agora aqui com o Mock, não sofri. E... E era praticamente o mesmo time. A única coisa de diferença aqui que eu posso dizer que eu coloquei... Até, inclusive, eu troquei o nome da conta. Que era, né? Lord Aspen, o nome da conta. Troquei pra Karim Abdu. Porque é o carinha Abdu Jabá, né? Então, porque é o basqueteiro, entendeu? É, pois é. Daí... A única diferença que eu tinha de antes pra agora... É que o Elamaki, ele tava evoluído, né? Eu tinha uma Jara antes e agora eu tenho um Elamaki. Serviu pra muita coisa? Sim, serviu. O Elamaki ajudou demais. Mas o fato de ele tá tão... Não só evoluído como também... Né? Com uma cópiazinha até bacaninha. Bastante ataque, essas coisas assim. Faz com que ele consiga me dar bastante suporte. Pro Mock... Funciona. Apesar de que o Elamaki, ele funciona muito melhor também quando ele é proprietário de casa. Porque daí ele fica bem mais forte e faz com que os escudos que você ganha sejam bem melhores. Não foi necessariamente o Elamaki, os inquilinos, ou os heróis aqui e tal. Foi realmente a forma de como um herói foi pensado. Diferentemente do outro. Porque o Aspen... Isso aqui eu já falei várias vezes e eu ainda reclamo disso. Ele não é boneco de dar dano em vários alvos. Ele é um boneco de dar dano em alvo 1. Único. Alvo único. Alvo 1 só. Ele vai dar naquele cara ali. Se ele matar aquele cara, beleza. Ele dá um dano em área. Mas ele precisa matar aquele cara. Com um dano específico. Porque não é qualquer dano que ele vai conseguir dar um dano em área. Então é muito específico como o Aspen funciona. Pra que ele possa ser bom. Tudo bem que eu tive que deixar no macro rodando. Porque esse filho da puta não fica dando os ataques dele. Tive. Porque o Mok tem aquele problema, né cara. O Mok tem aquele problema clássico. O problema de dar chase. Se ele não der os chase certinho, ele não vai fazer nada. Eu vou até mostrar pra vocês aqui como é que funciona esse time agora, né. É como eu falei. Eu tava assim pra enfrentar ela. Eu tava exatamente assim. Eu não mudei nada do que eu fiz pra ganhar. Ele tava exatamente assim. Com esse time aqui, eu consegui passar naquela fase. Aí, nesse momento aqui agora. Como eu percebi que... Como eu falei, eu tava usando o macro, né. Então não tava me importando. Mas agora que eu percebi que eu já avancei e tudo mais. É interessante que eu comecei a me preocupar já com as próximas estágios. Então nesse caso aqui eu vou sofrer muito com o Mark. É importante eu botar isso aqui. O resto do time eu tô nem ligando. Se eu ver que vai fazer alguma diferença, eu vou lá e mudo. Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês é o como ele, o Moki, ele é um filho da mãe, cara. Porque pra ele bater, ele precisa não só bater, como ele precisa dar os chases. Você vê que essas batidinhas que ele fica dando quando ele dá o primeiro hit, isso é o que a gente chama de chases. Ele precisa dar isso. Se ele não der isso, ele não dá dano. Simples assim. Agora eu não vou nem conseguir dar dano porque eu tô acertado com a spell da guria ali. Ai, que triste. Acho que talvez eu vou ter que colocar esse sino demoníaco, então, no Elamaki. Ou colocar o Elamaki na frente pra ele poder tancar. Talvez seja essa a ideia, já que... Se bem que agora, em teoria, ela vai continuar viva. Ela vai conseguir me fidar de energia. Mas eu não sei se o meu semi-ativa vai sair forte agora. Ah, saiu. Nossa, muito boa. Uf, agora sim. Será que eu preciso de energia de vida? Me curem, me curem, pelo amor de Deus. Se não, eu vou morrer. Morri. É, não deu. Tá, então, provavelmente, eu acho que eu não vou precisar de remoção de marca, e sim de remoção de... De remoção de dano prolongado. E eu venci. Eu perdi, né? Porque eu acho que talvez eu vença isso aqui. É bem possível que eu vença. Ou não também. Eu torço pelo Elamaki. O Elamaki é o cara que pode me dar dano aqui. Ah, até que eu consegui sobreviver ainda. Não sei se contra uma Anabelle eu consigo vencer. Porque ela recupera muita vida e... E fica me tirando o ataque também. Talvez dê pra vencer. Talvez. Mas eu não sei. Cara, eu vou esperar. E... Vamos ver se daqui a pouquinho eu vencer. Ou se eu perder essa batalha eu vou ficar muito puto. Mas vamos ver. Ok. 19º round, mas eu consegui vencer. Olha como é que foi os danos. Cara. O Mock, cara. O Mock ele faz coisas. O Mock ele faz coisas. Sério. O Mock ele faz muito mais do que o Aspen, gente. Pelo amor de Deus. O Mock faz muito mais. Olha isso. Um hit. Um hit. Infelizmente eu... Talvez eu sofra aqui, né? Porque tem dois mesmo. Talvez eu tenha que colocar... Ah, eu tenho que vir com outra coisa. Aqui. Vou ter que colocar um outro artefato aqui, talvez. Provavelmente botar alguma coisa pra tentar dar uma segunda ativa mais forte. Então talvez uma redução, alguma coisa assim. O Mock é interessante que tem que... O Mock ele é muito melhor porque ele funciona realmente com qualquer coisa. O Mock é aquele tipo de herói que dá pra botar qualquer coisa nele que vai dar certo. Mas é isso, cara. Eu sinceramente, ó. Muito mais feliz jogando de Mock do que jogando de Aspen. Sinceramente, ó. Abrindo meu coração pra vocês. Muito melhor do que jogar de Mock. Muito melhor do que jogar de Aspen. Nossa, que isso. Muito melhor do que jogar de Aspen, cara. Sério, olha. Recomendo muito pra você. Se você tem, tá afim de querer mudar. Mock é uma boa pedida. Quero trocar pro Vulcan também? Pode trocar também. É uma excelente pedida também. Vale muito mais até, eu acho. Que o Mock depende de RNG, né? O Vulcan não. O Vulcan depende de outras coisinhas. Mas enfim. Aí é critério de você, né? O que você quiser jogar, o que você se divertir mais. Certo? Um forte abraço pra todos. E até a próxima. Fui!